Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido a deputada Paulinha, secretária DOC, para proceder à leitura da ata da última sessão. Ata da nona sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 22 de fevereiro de 2022, sob a presidência dos deputados Macir Sopelsa, Maurício Skurdilak e nas secretarias dos deputados Ricardo Alba, Laércio Schuster e Rodrigo Minotto. Às 14 horas do dia 22 de fevereiro do ano de 2022, nesta cidade, capital do Estado de Santa Catarina, reuniram-se a Lesk em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, segundo vice-presidente, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, foi aprovada. No expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Nas breves comunicações, fizeram uso da palavra o senhor deputado Sargento Lima e as senhoras deputadas Paulinha e Luciane Carminati. No grande expediente, nesse horário que é destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Neodice Areta, do PT, Bruno Souza, pelo bloco MDB Novo, e Kennedy Nunes, do PTB. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário, que é o da ordem do dia. Após ser discutido pela senhora deputada Paulinha, foi aprovado em turno único o projeto de lei número 47, com emenda modificativa. Na sequência, submetido à discussão e com manifestação do senhor deputado Jair Mioto e a senhora deputada Paulinha, foi aprovado em turno único o projeto de lei 133.019, com emenda substitutiva global. Após ser discutido pelo senhor deputado Gessé Lopes, foi aprovado por maioria em turno único o projeto de lei 255, com emenda substitutiva global e subemenda substitutiva global à emenda substitutiva global. Bem como após ser discutido pelos senhores deputados Gessé Lopes, Kennedy Nunes, Fabiano da Luz, Ismael dos Santos, Jair Mioto, Volney Weber, Márcio Machado, Mauro de Nadal, José Milton Schaeffer, Felipe Estevam, Ricardo Alba, João Amin, Fernando Kreling, Bruno Souza e Milton Obos, e as senhoras deputadas Ada de Luca, Ana Campagnolo e Paulinha, foi mantido parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei 362.2020, com a seguinte votação, 15 votos sim, 15 votos não e nenhuma abstenção, tendo voto de desempate do senhor presidente, de acordo com o artigo 65, inciso 6º, parágrafo 1º do Regimento Interno, totalizando assim, 16 votos sim, 15 votos não e nenhuma abstenção. Dando continuidade à ordem do dia, foram aprovados os pedidos de informação 35, 50 a 62, as moções 105 a 109, os requerimentos 119 e 120, e o requerimento 147, deixou de ser apreciado por falta de quórum. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos 112 a 118, 121 e 122, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 70 a 72 e 74 a 77. Nas explicações pessoais, fez uso da palavra o senhor deputado Pedro Celso Zucchi. Não havendo mais nada a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia de hoje, no horário regimental. Para constar, eu, secretária DOC, faço a leitura da ata lavrada pelo segundo secretário. Obrigado, deputada Paulinha. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Escrita para falar em primeiro lugar à deputada Paulinha, a quem concedo a palavra por 10 minutos. Meus queridos colegas, o tema que trago hoje é breve, mas muito relevante para o Estado de Santa Catarina. No ano passado, nós fizemos uma indicação para que a Secretaria de Assistência Social avaliasse a hipótese de discutir com um pouco mais de profundidade a política LGBT, LGBTQIA+, agora. Por que a gente se interessa com alguma consistência por essa pauta? Em primeiro lugar, quero deixar mais uma vez dito aqui nessa honrosa tribuna que uma das causas que no parlamento o nosso mandato serve é a causa da eliminação indefinitivo de qualquer ranhura de preconceito que possa haver na sociedade catarinense. Por isso, em um dos nossos primeiros gestos, concebemos a constituição da frente parlamentar pela cidadania e o não preconceito. ontem foi mais um caso em que eu percebo o quanto é necessário nós insistirmos na pauta da reversão desse momento de intolerância que está exposto. Num debate acalorado sobre uma circunstância que nos leva a reflexões de proteção à vida, de saúde, por uma questão de pormenores. Nós tivemos o parlamento dividido de 15 votos para um tema, 15 para outro, e fora do ambiente do plenário, os ouvintes que nos acompanhavam, alguns deles, é preciso dizer, não na sua totalidade, reagiam aos comentários de colegas aqui com tamanha agressividade que se torna assustador perceber o que nesses tempos um homem, uma mulher, um cidadão pode fazer em relação ao outro pela divergência de opiniões. Gente que clama pela liberdade, pela democracia, mas quer a sua liberdade e não entende o que é o direito de alguém. e por isso que esses temas são tão preciosos para mim. Quem conhece a minha história de vida sabe que eu sou uma mulher feita para o amor, pelo amor, o amor de Deus, o amor em Cristo, a fraternidade que me acompanha em toda a minha trajetória e um olhar sensível de resiliência e compreensão em relação às diferenças. É isso que eu acredito. E eu tenho dentro de mim uma visão muito clara do papel que o parlamento tem enquanto missão. Nós somos 41 mulheres que contribuímos no poder legislativo estadual com a edificação deste Estado. E nenhum filho ou filha, seja pelas suas condições, pelas suas escolhas, pela sua crença, não pode, de modo algum, ser tratado com um juízo, com um julgamento condenatório apenas por ser quem é, por se vestir como se veste. E aí, senhor presidente, eu encaminho esse pedido porque vejo, ora, a nossa Secretaria de Assistência Social, ela tem diretorias que versam sobre idoso, pessoa com deficiência, igualdade racial, imigrantes, indígenas, políticas públicas para a mulher, direitos humanos, criança e adolescente. Todas pautas preciosas para todos nós. Mas nós não temos uma linha na Secretaria que discuta a política LGBT, que também está coadunada, viva, dentro daquilo que se chama direitos humanos. nós estamos falando de direitos humanos. E esta não é uma pauta exclusiva. Eu não consigo concordar com a cisânia de uma condição que é de respeito como se fosse uma pauta exclusiva da direita ou da esquerda. Porque nem a direita e nem a esquerda, nem o centro, nem o meio, ninguém nesse país pode concordar, pode assentir com a violência contra alguém. É inaceitável que se tolere a violência contra um ser humano que nada fez a não ser ter uma orientação diferente na sua sexualidade ou ter uma escolha religiosa diferente. Enfim, é isso. Pontualmente é isso. Não é nada demais. E nós fizemos uma manifestação, colegas, pedindo que a Secretaria de Estado acolhesse essa pauta. Qual não foi a nossa surpresa quando recebemos um parecer de um assessor jurídico dizendo que a nossa pauta não tinha cabimento? E por que eu trago esse tema? Porque esse tipo de coisa não pode ser politizada e nem escondida debaixo de um tapete. Nós não podemos fazer de conta que nós não estamos vendo, enxergando pessoas que estão aí à nossa esquerda ou à nossa direita. E eu quero dizer para vocês o seguinte. Claro, nós reiteramos o pedido que agora eu faço para o governador do Estado de Santa Catarina. Brevemente, até troquei duas ou três palavras com um amigo do governo acerca disso esses dias. Mas nós vamos reiterar o pedido por quê? Porque nós fizemos um estudo, uma pesquisa e qual foi a minha surpresa ao saber que apenas três estados da federação, três estados da federação apenas, não tem um organismo dentro da Secretaria de Assistência Social, dentro da estrutura de direitos humanos que trate a questão LGBT hoje. E eu vou lhes dizer, nesses três estados, a gente não tem aqui no Mato Grosso, em Roraima e Santa Catarina. Todas as unidades da federação, governadas pela direita, pela esquerda, pelo centro, por mais diversos partidos desse país, entendem que é necessário que a discussão LGBT no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Social tem que ser feita com respeito. Em nome do quê? Em nome de uma luta que tem que ser promovida por todos nós pelo fim da intolerância? Sim. Não é possível mais que a gente se cale diante da visão da agressão de um ser, de um cidadão, porque é diferente ou pensa diferente ou discorda pessoal. E a gente não pode mais, no meu ponto de vista, naturalizar esse tipo de episódio. e eu falo isso para vocês sem nenhum interesse de defender pontos de vista ou questões ideológicas, entende? Eu não estou aqui para quebrar paradigma nenhum nesse sentido e nem me colocar em uma condição melhor ou pior. Eu apenas preciso dizer que nós vivemos um massacre hoje nas redes sociais, na nossa vida privada, nas famílias, pela falta de entendimento e de amor ao próximo, de respeito uns pelos outros. E eu não aguento isso, eu não aguento estar aqui, o meu coração não aguenta como mãe, como mulher, estar aqui no parlamento e fazer de conta que isso não é comigo e fechar os olhos. E tratar com naturalidade ou banalizar, vamos dizer assim, os atos de violência que as mulheres ainda sofrem cada vez mais, levando muitas delas à morte. Puxa vida, pessoal. Eu sei que a gente assiste coisas horríveis na televisão e a gente acaba se acostumando de certa forma com essa violência que está aí, mas nós não somos assim. Essa não é a nossa origem, essa não é a nossa cultura, esse não é o sentido do povo brasileiro. Então, eu trago essa pauta para dizer que ela vai além da questão LGBTQIA+, que ela entra exatamente nesse conceito de a gente discutir com respeito, com dignidade, a eliminação das nuances sociais que promovem a violência e a discriminação em relação a pessoas, sejam quais forem as suas escolhas. Eu vim aqui para dizer para o parlamento catarinense que a gente vai entregar esse pedido para o nosso governador e que eu gostaria muitíssimo que outros parlamentares pudessem nos acompanhar e subscrever esta indicação para que o Estado de Santa Catarina abandone essa lista tríplice dos três Estados que não discutem a política LGBT e que a gente possa, com mais uma pontinha, mais um coraçãozinho, nos tornarmos ainda mais humanos porque é isso que Santa Catarina é e é isso que ela merece ser. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Paulinha. Não tendo mais oradores inscritos para as breves comunicações, nós passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao bloco PP, PSB. O segundo horário pertence ao bloco PSD, PSC. Terceiro horário pertence ao PT. Quarto, com a palavra, pelo horário do PT, deputado Celso Zucchi. Vossa Excelência, tem a palavra pelo período de até seis minutos. Muito obrigado, presidente. Quero cumprimentar o presidente e senhoras e deputados e senhores deputados dessa casa. Aproveitar que a deputada Paulinha está presente aqui ainda e dizer que pode pôr o meu nome lá que eu vou assinar junto com ela. Parabenizo, deputada Paulinha, pela fala. Presidente, eu tenho um videozinho gravado aí pelo filho de um presidente dessa turma que diz que a terra é plana. Eu não acredito, para mim ela ainda é oval, redonda. E diz que o moleque, quando ele está em uma determinada idade que se mostra diferente, ele diz que uma boa surra de Guasca vai mudar, vai melhorar o moleque. é uma pena, a gente em pleno século XXI ainda ter gente que fala esse tipo de coisa assusta, assusta a gente ver esses caras, deputado federal, falando uma aberração desse tipo. Mas, presidente, eu vi que também para falar um pouquinho de novo do nosso hospital de Gaspar, o nosso governo do estado eu sei que está com uma receita muito boa e graças a uma boa administração, acredito, a gente que passou pelo executivo sabe disso, de que nós estamos precisando lá de um suporte, de um auxílio, de um socorro, porque o nosso hospital atende aí não só Gaspar, mas atende Ilhota, atende a região, nós não temos um hospital regional e também a BR-470 que corta ali a nossa região, qualquer acidente que aconteça é levado a pessoa para o nosso hospital, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Dizer que eu tenho informação de hoje de que nós temos uma UTI com 10 leitos, tínhamos com 20 na época da pandemia, na crise e vivia superlotada, os 20 leitos. E hoje nós estamos lá com seis, já teve apenas um. Isso é sinal de que a vacina funciona, apesar do negacionismo ser muito forte, inclusive um debate nesta casa ontem, eu não quis entrar porque eu achei que eu ia perder o meu tempo, mas dizer que funciona sim. Tanto é que nós estamos lá em Gaspar hoje, na nossa UTI, com seis leitos ocupados, outro dia tinha apenas um leito ocupado. Para nós é motivo da alegria que o nosso povo está aceitando realmente essa vacina. Eu prefiro acreditar no cientista, prefiro acreditar naquelas pessoas que estudam, que estão lá para ajudar a salvar as vidas. Assim aconteceu com a vacina para a gripe, para a terceira idade, quando surgiu a vacina da gripe, era para matar os velhos, porque o INSS não estava dando conta de pagar as aposentadorias. Pois eu digo que eu tomo a vacina da gripe sim e tenho ajudado muito. Não significa que eu não pego mais gripe, continuo pegando, mas com uma intensidade muito pequena. Então era isso que eu queria dizer, seu presidente, agradecer pela oportunidade abordada a todos. Obrigado, deputado Celso Zuck. Agora, no horário dos partidos políticos, o horário é do MDB novo. Próximo horário, PSL. Próximo horário pertence ao PL. Bloco PDT, PSTB e republicanos. E o último horário pertence ao Podemos. Não havendo oradores inscritos, essa presidência suspende a presente sessão até às 16 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Obrigado. E aí